Tenho certeza que você não vai se arrepender É assim que... E aí E aí E aí Eu gostei, é o Galão do Piseiro Top Hum, alguém que rolou? Alguém que rolou? Alguém que rolou? Olha quem se liga, galera O Galão já tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas tem intrigada Dois vai dolar pra radeira Com a putinha de chibata Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão loló Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Rapaz, pode chegar porque hoje o bicho vai pegar É cachaça, queiga, paredão e galã Olha que se liga galera, o galã já tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas quinta intrigada Dois vai tolo a barraqueira, é quatro dias de chibata Cachaça, queiga, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra pularia só Cachaça, queiga, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra pularia só Cachaça, queiga, paredão, loló Terminei com a mulher E o tempo parada Então é dançando aí que a gente vai perdendo um pouquinho aí do bucho, né? Um pouquinho da celulite, né? Ela vai sentar e as outras que lutem Isso é um geninho Hoje, ninguém segura essa novinha Ela tá querendo putaria Vou botar ela pra sentar Hoje, ninguém segura essa novinha Ela tá querendo putaria Vou botar ela pra sentar Pra sentar, pra sentar Hoje ela vai sentar Vai sentar, vai sentar Ela vai sentar, vai sentar Ela vai sentar, vai sentar Hoje ela vai sentar Atenção novinhas! E hoje, ninguém segura essa novinha E ela tá querendo a putaria Vou botar ela pra sentar Hoje Ninguém segura essa novinha Ela tá querendo a putaria Vou botar ela pra sentar Pra sentar, pra sentar E ela vai vir E hoje ela vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Ela vai sentar, vai sentar E hoje ela vai vir Vai sentar, vai sentar, vai sentar Tu vai sentar, vai sentar Vai sentando devagar assim ó E vai sentar, vai sentar Ela vai vir Vai sentar, vai sentar Hoje ela vai vir E senta na pinha, senta na pinha Senta aqui, senta aqui Senta na pinha, senta na pinha Hoje ela vai sentar É o JT 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 Saiu Tô sozinha Deus do céu Deixa eu respirar um pouquinho aqui Nesses belos Pelo menos assim né Muito tempo sem ir na academia Sem fazer a caminhada Voltei a dieta Então Aí o que acontece Que a gente tem que começar a dançar Pra ver se perde né O que ganhou nessa quarentena Porque essa quarentena Foi só pra crescer o bucho E aumentar a celulite Um alô aí pra galera de Fortaleza Herbest Murilo Batista Obrigada Murilo Musa do Instagram Galerinha segue lá o Musa do Instagram Top Muitas Só as Musa lá Eles botam só as Musa Só as Mulheres Gatas Arrasa Musa do Instagram Gui Minha bateria tá descarregando gente Bom dia Ruki Eri Esionete Feitosa Obrigada Gente quero mandar um beijo pra todos que tá aí na live tá Pra quem não conseguir dar beijo Mandar beijo Porque muita gente Eu não consigo acompanhar aqui Mas Obrigado Pelo carinho de todos tá Obrigada 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 a todos Jaqueline Maria Um beijo Jaqueline Sorocaba Jaqueline de Sorocaba Ela adora um piseiro Top Damos certinha Jaqueline Damos certinha Que eu também Piseiro que é bom né Entendeu Gente Não tem coisa melhor Do que Perder Os quilinhos É dançando Olha só O tanto que transpira O tanto que você soa O tanto que você se dá E outra Te dá alegria Isso é a maravilha né Além de você queimar as gordurinhas Ainda te dá alegria Isso é bom demais Bom dia Bom dia Bom dia Abracei pra todo mundo Íris Beijo Beijo Gente Marilene Rodrigues Sou amiga do Washington Brasileiro Dancei 5 anos com ele Tá bom Trabalhei com ele 5 anos na banda Eu e meu esposo Tá Pra quem não sabe né Tô respondendo Marilene perguntou pra mim Se eu sou amiga do Washington Brasileiro Aí eu tô respondendo a ela Que eu trabalhei com ele 5 anos e sou muito amiga Nós somos amigos sim Do Washington Brasileiro Inclusive até hoje a gente já Ainda faz participação No show Sempre vai no show Tá bom Marilene Obrigada Rocha Obrigada Obrigada Nayara Oliveira Obrigada Souza Fábio Tocantins Bebê Aline Paulino Ai Manda beijo Aline 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 Um beijo meu amor Aline Pauline Teixeira Gente desculpa Porque eu tô sem óculos Eu sou muito ruim pra enxergar Aí eu fico bem assim ó Brasileira papo demais né gente Ah não tem Comparação não O Washington O Washington Gente cansei Agora vou arrumar minha casa Tá bom Obrigada pelo carinho Paulinho Paulinho Abraça o Paulinho Tudo de bom Aline Paulinho Vou botar um filtro aqui Que a minha cara tá muito feia gente É sério Negação né Ninguém merece ver essas corra feia sozinho Ah Eita Eu fiz o Ai meu Que que eu fiz aqui Que que eu fiz aqui Léo Um abraço Meus amores Beijo pra vocês Tá bom Tudo de bom Um alô aí pra barra Josiane Barra do Corda Caraca É bom demais Barra do Corda gente Ô cidade maravilhosa Barra do Corda Maranhão Olha Adoro Adoro Barra do Corda Gosto Gente Maranhão Piauí É a cidade assim Que eu Sim eu tenho no coração Porque foi uma cidade que Que eu passei muito Convivi muito Lá com o Né É Nas cidades E a gente fez muita amizade É Conhecemos muitas pessoas maravilhosas Né São pessoas maravilhosas Que conhecemos E São pessoas cativantes E Que te abraça mesmo Maranhão e Piauí Olha Gosto também das outras cidades Mas assim Acho que eu Assim que Que foi onde eu fiquei mais né A galera de lá Muito bom Entendeu Então um beijo pra vocês Obrigado pelo carinho Obrigado todos pelo carinho E Para quem Bota os comentários Idiota Aqui Eu não posso fazer nada né Então assim Tem coisas que a gente vê E fica calado né Agora tem pessoas que faz questão de dizer Isso é horrível Mas tudo bem Beleza É Mara Silva Mara Silva Sou muito fã de vocês Ô meu amor Obrigada Obrigada mesmo pelo carinho Sou muito grata Por cada carinho Cada amor que a gente tem pelo Que os fãs tem pela gente né Porque hoje É o conhecimento que a gente tem É através de vocês Então assim É por vocês né Então eu fico muito feliz E isso fortalece a gente A cada dia mais Cada dia mais Fortalece Porque muitas vezes A gente pensa em desistir Pensa em parar Por comentários Por comentários Por comentários Que só Só desanima a gente Então muitas vezes Um comentário bom Uma pessoa assim Que Como a Mara Silva Tá dizendo aqui É Que 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 O que é isso?